Eu quero lhe ouvir Eu sei até demais que você é capaz de me fazer infeliz Preciso me encontrar, quero ver se é verdade o que dizem de você Nosso amor tão lindo Chegando ao fim Tudo é tristeza Dentro de mim Eu vou partir Vou lhe esquecer Descobri que é verdade O que dizem de você Eu vou partir Vou lhe esquecer Descobri que é verdade O que dizem de você Eu quero lhe ouvir Eu preciso sentir Pra poder me decidir Não é da primeira vez Que eu vou acreditar O que dizem de você Eu sei até demais que você é capaz de me fazer infeliz Preciso me encontrar Quero ver se é verdade o que dizem de você Nosso amor tão lindo Chegando ao fim Tudo é tristeza Dentro de mim Eu vou partir Eu vou partir Vou lhe esquecer Descobri que é verdade O que dizem de você Eu vou partir Vou lhe esquecer Descobri que é verdade O que dizem de você Descobri que é verdade